ae ae mostra só o ae o gato foi tirado da cliente agora passou onze dias tá pesado durou onze dias esse pontijão de gás rapaz tá abrindo aqui pra ver como é que... como é que tá onze dias Vamos revelar agora, isso é em Santa Cruz, Rio Grande do Norte Se não der um pipoca aqui perto da gente Santa Cruz, Rio Grande do Norte Vai tirar esse galho aqui Vamos desvendar o que há dentro desses grujão aqui Vamos olhar o que tem dentro Vamos ver se tem menos um quilo de chumba aqui dentro Se tem água, alguma coisa Olha o que está saindo de dentro Botijão cheio d'água Olha o que está saindo de dentro Isso não é galhão, isso é água Botijão cheio d'água em Santa Cruz, Rio Grande do Norte Isso é água, isso aqui é água A população está comprando água no lugar de gás aqui em Santa Cruz Durou 11 dias o botijão está pesado Olha só água Olha o que tem dentro do botijão de gás aqui em Santa Cruz Rapaz, sacanagem Não tem condição de negócio desse? Esse é o verdadeiro assalto aqui Se você disser, os clientes não acreditam não Mas pela internet ele vê agora Isso aqui é verdade 11 dias passou na casa A gente está mostrando aqui no Ligue Moto Paraíso Para todo mundo ver O que é que tem? A gente está mostrando aqui E não é verdade? 11 dias Abriu aqui na frente de todo mundo o botijão de gás? Passou 11 dias o botijão, viu? Olha o que está aqui Olha aí Isso não é gás não, isso é água Estão vendendo água no lugar de gás Estão vendendo gás misturado com água, gente Olha aí Olha aí Olha aqui, seu Zezinho Esse é o terceiro Um botijão de gás cheio de água aqui Isso aqui é água, né, ganhão? Vamos segurar 11 dias Um botijão de gás cheio de água Olha aí, ó Isso é água Isso aqui é água, olha Isso aqui é água, né, ganhão? Aqui em Santa Cruz, viu? No paraíso, viu? Para você que quer comprar botijão de gás mais barato é assim, ó Olha a promoção que você arruma Isso aqui é água, né, ganhão? É água, ganhão, ganhão Aí comprou assim Isso aí é água Aí, ó Tá feita a reportagem, viu?